Trava de capacete A trava de capacete Small Lock é um produto inovador, que vem para gerar mais conforto para os motociclistas. O usuário pode deixar o capacete na motocicleta com mais segurança, dificultando o furto. Evita também esquecer o capacete em alguns lugares. Pequena e leve, fácil de transportar, segura!